Ah, a perra também. Ah, tô com paciência hoje em volta. Ah, não tô com paciência no negócio de carnaval. Não, tô com paciência nessa porra de carnaval, não tô com paciência, porra. Ah, seriamente, não vou mais pra Broco, Brito, não vou, cara. Porque você vai no Broco, aí o pessoal tá suando, aí joga cerveja no teu pé. Porra, parece ser até trem lotado, cacete. Só que pelo menos o trem te leva pra algum lugar. O Broco, tu roda, 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 ainda fica escutando aquelas músicas igual o teu pai. Como assim? Chicrete, chicrete, chicrete. Mãe, mãe, mãe. Tu viu, Ari? O canário trocou de muré. Agora, cara, eu fico me perguntando, o que que essa muré vê no canário, cara? Dinheiro, né? Que não é taxa mesmo? Agora o canário que já não tá mais enxergando, que é tanto galho que vem aqui, ó, que tem que aparar os galhos. Oi, meninas. Bom dia. Oi, amor. Tudo bom? Tô vendendo fantasias de carnaval. Vocês querem dar uma olhadinha? Não, não quero não, piranha, porque eu não quero outras fantasias. Não quero, porque eu já separei já um monte de pacote de alimento não perecível pra fazer minhas fantasias. Alimento não perecível? É, porque não vence. Ai, mãe, você já chega com essa energia negativa, credo. Poxa, carnaval é uma época tão feliz, tão alegre, sabe? Quem dera eu ser uma celebridade de carnaval, ficar lá em cima do trio elétrico. Beijo. Quer mandar um beijo pro trio elétrico? Gostaria. Tem lá na minha cozinha, litificador, geladeira e torradeira. Ai, morre. Pra ver se alguém faça um pano nele, porque ninguém passa uma porra de um pano. Gente, olha, eu vou te varar, todo mundo num crimareve. É, amor. Bem era. Pelo amor de Deus, mais que eu quero falar contigo. Oi. Tem, será, uma vaga lá no teu sarão? Ah, pra hoje. Ai, queria fazer as unhas, dar um tapa, aí é pra hoje. Vou viajar com o Wilson, aí eu queria estar dez em todos os esquisitos. Só não esquece que a tua comissão de frente veio sem harmonia. Ai, gente, deixa eu falar uma coisa, eu amo carnaval. Meu sonho é desfilar assim na Avenida Samba, nos holofotes. Ah, vai sambar na Avenida Brasil pra ver se tu não vê um carro, pum, virar. Que isso? Porra, mas... Credo. Credo, graça. Mãe, pelo amor de Deus, bate na madeira, pede o pato, bangarô, três veis. Desculpa, minha mãe, credo. É, é, não liga, não. Meu sonho também era ser rainha de bateria, sabe? Aqui. Ah, não. Vai, pô. Ah, não. Ai, eu queria, eu tive a minha razão. Vai, não. Vai, pô. Mas o importante, gente, é que no final ele conheceu o Pará. Ah, isso é verdade. Né, Maicon, safadinho? Ai, tudo mudou, minha vida mudou, gente, sério mesmo. É, show o seu mestre sala. É, eu quero saber quem vai ser o mestre, que vai passar pano na porra da sala ali de dentro. Meu Deus, mãe, dá uma trégua, pelo amor de Deus. E depois, olha, eu e a Brit, a gente nem mora mais com a senhora, viu? Então, não entenda nisso. Mas eu quero que vocês, por favor, já que não mora mais lá de casa, vocês vão tirar as coisinhas dos quartos de vocês, que eu quero o quarto de vocês limpo. O que é isso? Eu quero, acabou, vou alugar a casa, acabou, eu quero o quarto limpo. Oh, graça. Pra sua idade, o carnaval vai ser animado, hein? E ela pegou o bonde, eu tô indo embora. O quê? A tua vida, porra, foi tomar conta da minha, tua vida foi pá, ah, pá, porra. Ah, vá pra porra. Não falei nada. Ah, piranha, vá, piranha. Vai, é. Para comigo. Ah, piranha, cacete. Mas eu não sei. Eu, hein? Tá superando o chá aqui no pano, porra. Urgência toda pra gente arrumar esse quarto, credo, não entendo. Eu aluguei esta casa para o carnaval. Pronto, acabou. Oh, mãe, quem é que vai querer alugar essa casa, mãe? Nem os cupim tão vindo mais passar as férias aqui, que já descobriram que o teu remóvel é tudo compensado. Verdade, mãe. Ah, eles tão tudo na tua cara de pau, sua cretina. Olha aqui, ó, eu arrumei um inquilino, tá bom? Mentira, arrumou? Sim, sim, carnavalesco. Deixa eu ver quem é. É, bem gostoso, carnavalesco bem gostoso, da Mangueira, tá? Menina, mãe, esse homem aqui não é da Mangueira, não. Esse aqui é do Salgueiro, hein? Mãe, 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 olha só, tu abre o teu olho, e o carro diz que tu já tá com dois maridos. Qual o problema, os dois maridos, que a Mangueira não entra na minha avenida há tempos? Fiquei tortinha. Adora, adora esse tema. Carnaval, família!